O mundo está em chamas, as labaredas atingem rincões da Califórnia, assustando gringos endinheirados, se alaça com assombro na Austrália, derrete queijos e mata animais nos arredores de Paris e a hipocrisia midiática internacional só pede explicações e se agasta com as queimadas na Amazônia e no Pantanal brasileiro. Urge tomar providências e cuidados eficientes, isso não se discute. Mas será que, a exemplo da indignação seletiva, do fingimento dos astros e ecologistas internacionais, não estamos também errando o foco? Olho no olho, aqui mesmo em Goiânia, é fato que o dever de casa não está sendo realizado. Uma das últimas regiões de preservação permanente da capital e do pouco que resta do Cerrado, ali ao lado da Universidade Federal, está sendo aniquilada pelas queimadas, pelas construções clandestinas, por motosserras que destroem as árvores na madrugada e outras formas de assassinato da natureza. As denúncias em todas as esferas já foram ajuizadas, mas até agora resta apenas uma boa pergunta sem resposta. Quem se lixa?